Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. O vídeo de hoje tá muito da hora galera, sim, sim, sim. Hoje nós vamos mostrar e falar de lâminas exóticas. O que é Thiago? Sim, mas são caniveles. Então preste atenção, chama o vovô, venha o vovô, chama o papai, papai, venha papai. Chame todo mundo para ver porque esses canivetes são demais. Então se inscreve no canal e não se esqueça, se você gostar desse vídeo, dê o like porque fortalece o canal. E não esqueça de ativar a sineta para você receber mais vídeos como esse. E bora lá, vamos ver essas lâminas mais de perto. Vamos lá pra bancada. E vamos lá, cá estamos. Lembrando que todos esses canivetes aqui galera, são funcionais. Além deles serem exóticos, são funcionais. E fiquem até o final do vídeo porque eu vou mostrar mais dois canivetes. Um que eu uso quase todo dia e um outro também que é muito bom e ele é exótico. Ele é bonitão galera, tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Vamos a este aqui primeiro. Só que galera, tem todos esses canivetes aqui, tem vídeos, tá? Com as informações exatas, com tamanho da lâmina, espessura e etc. Então se vocês querem mais informação sobre esses daqui, é só procurar aí no canal. Ou talvez até deixe o link na descrição para vocês clicarem e já caírem direto no vídeo. Mas esse daqui eu não apresentei ainda, então eu vou mostrar agora aqui para vocês. Dê uma olhada nesta linda peça. Eu acho esse canivete aqui muito legal e eu vou falar o porquê. Primeiro, isso daqui é alumínio. São talas de alumínio presas por parafusos e estrelas. Tem esses desenhos aqui, ó, de uma Desert Eagle, né? E de um fuzil. Do outro lado a mesma coisa. Você já vai reparar que ele possui um clipe, trabalhadinho aqui, ó, preso por parafusos e estrela. Contém um corta-cinto e um pomo quebra-vidro de metal, certo? Ele tem aqui, ó, o que eu acho bem interessante. Esses tipos de parafuso aqui, que eles são mais bem trabalhados do que aquele sol que ele pina o reto, né? Então ele é bem bonitão, é um canivete bonitão. Ele tem 158 gramas, aberto 21 centímetros e 8 centímetros e meio de lâmina. Detalhe, ele é meio espesso, ó, 3,3 milímetros. Reparem nessa lâmina aqui, cara, que da hora. Ela tem uma cava de manuseio e uma cava de sangria, né? Podemos dizer assim também, ó. Você pode segurar aqui para fazer trabalhos menores. A abertura dele é feita por assistida ou por polegar. E a por polegar, os dois têm uma mola muito potente. Eu nunca vi. É um dos canivetes. Eu tenho uns três canivetes assim, que tem uma mola assim, desse jeito, assim. Você aperta ele e tá, dá até tranco. Esse aqui é um deles. E olha o pino dele aqui, ó, de abertura. Como é bonito também e diferente, ó. Gosto muito desse tipo de canivete. Desse tipo de lâmina. E ele é um canivete, ó, muito, muito afiado, ok? E também repararam aqui, ele é da marca Taui. Vamos deixar ele aberto aqui de canto e vamos para o próximo. O próximo, eu também gosto muito desse canivete. Também tem um vídeo dele aí no canal. É só vocês acessarem. Eu acho ele muito bonito. Dê uma olhada neste canivete. Tiago, que bonito. Sim, ele tem essa parte aqui, ó, galera. É de metal, tá? É metal. Aqui é madeira. E aqui ele tem todo esse ornamento aqui, ó. Que fica, deixa a peça muito mais bonita e aumenta bem o valor da peça. Ele já vem com essa tira de couro. Tem uma trava backlock, como vocês repararam. Tem um ótimo acabamento. Não possui frestas nem arestas, assim, que você pega e passa aqui na madeira. E sente a divisão, não. Ele é bem feitinho, tá? Ele não possui cava de unha. Mas não tem problema de não possuir cava, porque você segurando aqui, você consegue abrir facilmente. A única coisa que você vai encontrar aqui é esta ponta aqui, ó, tá dele, que é da própria lâmina, certo? Mas a abertura dele é muito simples. Ele é suave até. Vai abrir, faz esse clique característico da trava backlock. Eu acho esse tipo de canivete com trava backlock um dos canivetes mais seguros que tem. Tem aqueles outros que tem a trava backlock aqui em cima, que é mais ainda, mas esse tipo de trava aqui, olha aqui, ó. Não tem como dar ruim de ele fechar na sua mão, tá? Então ele é bem seguro. Então abriu, fez o clique, você já identificou que ele está travado. Eu achei ele uma peça muito bonita. Ele tem um cabo bem ergonômico também, viu? Possibilitando várias pegas. Interessante esse canivete. Gosto muito dele. E também, né, exótico. Ele tem essa estrela aqui do xerife de cowboy e também ele é da marca Taui. Tem uma lâmina bem espessinha aqui. Quem quiser saber mais sobre esta peça, é só entrar aí no canal e procurar aqui o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar sobre as informações sobre ele. Esse aqui é muito bonito esse canivete, galera. Também tenho ele aí no canal, aí o vídeo sobre ele, em detalhes. Dê uma olhada aqui, ó. Isso aqui é metal, tá, galera? Não é plástico, não. Ele é feito todo de metal. Isso aqui é uma liga de alumínio, certo? Ele também possui aqui um clipe. E é um clipe simples. Não é um clipe duro, tá? Clipe simples preso por parafusos. E o canivete também preso por parafusos. A lâmina presa por um parafuso estrela. Bonitão ele, né? Ele não contém pomo quebra-vidro nem nada. Dê uma olhada aqui. Ele tem a meia base aqui. Que esta parte aqui, galera, ela é de metal. E aqui se faz a abertura. A abertura dele é feita só de uma forma. A abertura assistida. E ele tem aqui a trava liner lock, como vocês já repararam. Então puxou aqui, ó. Botou para baixo. Sai a lâmina que também tem um desenho muito bonitão aqui nela. Tiago, ele tem dois gumes? Não. É um gume só. O fio dele é só deste lado aqui, tá? Aqui não tem. Mas nada que não permite você afiar aqui e transformar ele num punhal, tá bom? Pode acontecer esse pó, Tiago. Vai dar ruim na hora de você fechar. Porque você vai ter que botar a mão na lâmina aqui, certo? Então pode dar ruim. Mas quando fecha, ela não aparece aqui, ó. Então não vai cortar você. Por isso que eu falei que dá para você colocar um fio dos dois lados. Eu deixo ele só de um lado, que é o jeito original. É um carnivete muito bonito. E detalhe. Esse desbaste aqui da ponta aqui, estilo dagger. Você encosta isso daqui, cara, nas coisas. Você precisa ver como isso aqui fura. Você encosta e faz uma... Ele entra que nem uma manteiguinha, tá? Muito fácil. É um belíssimo carnivete. Um belo exemplar. Esse daqui eu gosto demais. Nunca usei ele. Esse aqui só fica para a minha coleção. Ele é um... Tem gente que usa, tá, galera? Esse carnivete aqui. Ele é um carnivete bem pesadão. Não lembro quanto ele tem de peso. Tem vídeo sobre ele também, se você quiser saber detalhes sobre ele. Mas ele é assim, ó. Ele imita o damasco, tá? Isso aqui é uma pintura. Ele é de metal. Essa parte aqui é de metal. Pesado. E aqui talas de madeiras. Escrito brownie, tá? Para melhorar aqui o cabo. Ele possui um clipe. Tom, tom, tom. Preso por parafusos e estrelas. Possui um olhau para você colocar aqui um para-cord, algo do gênero. E o legal dele aqui é a abertura. Ele tem um thumb disk duplo. Ó, um de cada lado. Tá vendo aqui? A abertura para o polegar. Ou assistida. Só que esse carnivete aqui, galera, ele não possui mola. Ok? Então, se você for abrir por aqui, você tem que dar um leve joguinho assim. Você tem que fazer um movimento com um punho. Ok? Ele tem a trava backlock, que é diferente aqui. Ela é desenhadinha. Ela encaixa muito bem. É muito fácil de você usar a trava backlock. E a abertura, como eu falei, você tem que fazer isso. Ou por thumb disk, também dá certo. Você faz assim, ele vai abrir legal. Ele tem aqui o símbolo da Brownie. Isso que eu achei legal nesse, transpassado. Então, olha aí que bem louco aqui o selvo aqui. E a lâmina também é pintada. Ele é um carnivete bem bonito. Possibilita algumas pegas também. Tanto aqui no cabo. E ele é bem afiadinho. Vamos ver se ele está cortando. Faz tempo que eu não... Eu não mexo com ele. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Esse aqui corta. Como diz o Doug Macaida, esse corta. Que ela corta. Obrigado. Próximo carnivete. Bom, esse carnivete aqui, galera. Dê uma olhada só na construção dele. Deixa eu botar a mão embaixo aqui para focar. Olha só que bonito. É uma boa construção. Não é um carnivete. É detalhe. É um carnivete chinês. Mas olha só. Uma madeira bem trabalhada. Eu gosto de chegar de perto. Porque tem colecionadores que, às vezes, não tem a peça e gostariam de ter. Então, dê uma olhada aqui. Ele tem uma águia aqui, cravejada aqui. Muito legal. Em alto relevo. Vou mostrar de lado. Ela é presa aqui, essa tala, por parafusos e estrelas. Cabo de madeira. Um olhal. E o cabo é preso por pinos. A abertura dele é feita apenas também de duas formas. Ou você faz assim. Ou você usa o polegar. Ele tem essa abertura rápida aqui também. E ele é um dos carnivetinhos que eu já vi, assim, como uma ponta clipe mais violenta que eu tenho. Olha essa ponta aqui dele. Tem desenho na lâmina. Olha, dá uma olhadinha. Desenho na lâmina. As montanhas. As águias aí voando. E do outro lado aqui também. A abertura é feita por polegar ambidestra. E ele tem uma lâmina bem espessa. A trava dele é uma trava bem simples. É uma trava backlock. Não possui ranhuras. Você coloca até gostosinho também de manusear ele. Cabe muito bem na mão. Vamos ver se ele é afiado, essa bichona aqui. Eita, meu Deus do céu. Todos eles estão afiados. Esse canivete aqui é muito legal. Tiago, eu vou encontrar ele aí no canal. Para saber mais informações sobre esta peça que eu gostei. Sim, só você procurar que você vai encontrar aí no canal. Tudo bem? E agora, como eu falei, quem ficou até o final do vídeo. Eu vou mostrar um canivete que é uma ótima opção. Quem gosta de 364, essas coisas. Eu vou mostrar um canivete que é muito bacana, galera. É este boker aqui. Esse boker é um dos únicos mesmo que eu já vi que tem a lâmina. A famosa lâmina. Não vou falar picafumo, que é a Chipsfoot. Esse daqui é mesmo uma Chipsfoot. Um pé de ovelha mesmo. Então, dê uma olhada aqui. Calma que eu vou abrir para mostrar para vocês. Olha aqui, ele possui um clipe. Cabos de madeira, talas de madeira presas por parafusos. Esta parte aqui é de metal. E a abertura é feita de duas formas. Assistida ou por polegar. Possui um clipe, como eu mesmo disse. E tem esse olhar aqui na lâmina. Olha que legal, cara. A abertura dele, vamos fazer aqui para vocês verem a lâmina. Olha só que beleza de lâmina. Ele é um canivete bem robusto, galera. Bem espesso. Eu tenho também um vídeo sobre ele. Quem quiser saber, é só se informar e entrar aí no canal. Ele é da marca Boca. E ele é um modelo DA104. É um canivete bem bacana. Tem aqui a trava backlock. Trava backlock, não. Line lock. Também não possui ranhuras. É uma trava simples. Mas ele é gostosinho de manusear. Tanto faz abertura por polegar, quanto a abertura assistida. Ele é bem suave. Então está aí, mais uma dica do canal Febre do Aço. Ok? E agora, eu vou mostrar para vocês um canivete que eu uso quase todos os dias. Sempre estou botando ele no bolso. E é um canivete muito bom, cara. Sério mesmo. Não menospreze pela marca. Porque eu gosto muito dele. Olha só o acabamento dele. Além dele ter um acabamento muito bacana. Possui um clipe mole. Não é aquele clipe durão. Eu encaixo ele fácil no bolso. Talas de madeira zingrinada tratada. Muito bonita. Olha aqui. Presa por parafusos. E a abertura dele é feita por polegar. Não possui mola. Então você pode tanto fazer suave. Ou rápido. Eu chamo ele de clock. Porque ele faz esse barulho. Clock. Um barulhinho bem gostosinho. Trava liner lock. Só que já tem aqui umas ranhuras. Então ele permite fechar e abrir. Ele é um canivete. Galera. Se você pega um canivete desse. É sério. Você pega ele na mão. Se você não tem nada o que fazer. Você vai ficar fazendo isso. Porque ele é muito gostoso. De abrir e fechar. Lâmina dele. Uma lâmina bem trabalhadinha. Num fio full flat. Tem aqui em cima. Um finger grip. Dá uma firmeza bem bacana. Ele segura esses três dedos. O outro fica de fora. Ele não possui um olhau. Para você colocar aqui um paracord. Nem nada. Mas é um canivete. Eu uso ele sempre. E ele tem um... Ele fica legal com o par aqui. De uma faca. Quer ver? Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Para quem gosta de fazer par das coisas. Esse daqui é um bom exemplo. A faca Xingu. Você vai ver que se assemelha bem aqui. Tanto no finger grip que ela tem. O formato aqui da lâmina. Não são iguais. Mas lembram. Então é um bom par aqui. Para quem quer ver. Nossa Tiago. Que legal. Que ótima dica. E essa faca aqui. Você tem vídeo dela? Tenho. É uma faca bem baratinha. Viu galera. É da Xingu. Porém ela é full tang. E meu. Isso aqui resiste. Para danar. Um dia eu vou fazer um vídeo com ela. Para fazer um teste de campo. Para a gente testar ela. Fazer o batone. E tudo mais. Para quem quer ter uma faca full tang. E não tem muita grana. Essa daqui é uma ótima opção. Detalhe. Na época que eu comprei. Eu digo que é uma ótima opção. Porque acho que foi 40 reais. Alguma coisa assim. Não sei o preço. Porque se você chegar no valor de 80, 90 reais. Vale muito a pena você comprar outras facas. Do que essa daqui. A não ser que você tenha gostado do formato. E das funcionalidades que ela permite. Eu não sei quais são. Olha lá o vídeo que você vai saber. Tá bom? Meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do conteúdo. Dê um like. Não esqueça de ativar o sininho. Para receber mais vídeos como esse. E não fique triste que acabou. Ah, meu Deus. Eu vou chorar. Não chore. Vai aparecer aqui dois carnes. É só você clicar. E continuar assistindo o canal Febre do Aço. Certo? Assiste caramba. Que é da hora. Então beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima. Uou! Fica com Deus.